Júlio Patas de cavalo Dança de galinha Júlio chacoalhando e olhando Começando Tá na hora do cocó e cor Tá na hora do que mando o Júlio O Júlio nega e que a bicharada no vocal Cantando rock rural Cocó e cor O Júlio nega e que a bicharada no cocó coral Cocó e cor Cocó e cor Tchau Sousa 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 Não foi o balanço do mar, marinheiros.